Olá amigos, hoje estou aqui numa simpatia poderosa, na força do Exu Veludo, em você que namora ou é casado com alguém e quer que essa pessoa se torne mais não aberta. O comum em tempos antigos era a mulher me ligar e pedir para que eu ensinasse algo para o marido se tornar mais não aberta. Mas em dias atuais é comum os homens me perguntarem como fazer para que a sua mulher se torne mais não aberta. Você vai pegar um pedaço de papel branco, vai escrever o nome da pessoa amada uma vez a lápis e por cima do nome dessa pessoa você escreve o seu sete vezes, um em cima do outro. Coloque no copo, na sequência você pode colocar água ou cachaça, vai colocar mel, açúcar refinada branca, uma folha de louro, vai pegar um outro copo igual, vai acender uma vela vermelha ou uma vela preta e vermelha. Vai pedir ao Exu Veludo que corra a gira e faça com que essa pessoa abra as mãos, te dê dinheiro, te proporcione a realização dos seus sonhos. Pode ser feito para casais gays, casais héteros, casais de amantes, não importa. Esse ritual não tem dia para ser feito. Pode ser feito qualquer dia da semana ou qualquer fase da luta. Pode ser feito de dia ou à noite. Você pode elevar os dois copos e colocar ou numa encruzilhada, ou num portão de cemitério, ou até mesmo no pé de uma árvore. Eu garanto para você, a pessoa que você está junto se transformará em uma pessoa mão aberta para você, proporcionando a concretização dos seus sonhos e te ajudando em tudo o que você precisa. Se você precisar de um trabalho mais forte, eu, o pai Francisco Borges, estou aqui. Posso fazer consultas com o Talô e buses para você e rituais tanto para o amor quanto para a prosperidade. Boa sorte e que seus objetivos se concretizem.